Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, segunda semana do quarto ano de Matemática. Eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram, com a lista de todos os links que você vai precisar nessa semana. Assim, você encontra com facilidade e não perde tempo procurando. Português, Matemática, Geografia, História e Ciências, a explicação e a correção. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Se você é professor e quer aprender os 10 melhores jogos para ensinar matemática com prazer, de forma eficiente no ensino fundamental, tem uma aula gratuita aqui no link na descrição desse vídeo para você participar. É só você cadastrar, não tem que pagar nada, ok? Bom, vamos à atividade então. Vamos resolver os problemas usando a multiplicação, combinado? Érica convidou suas amigas para tomar café. Como ela adora milho, resolveu fazer um bolo de milho. Só que a receita serve somente 4 pessoas. Como o café será para 12 pessoas, ela terá que fazer 3 receitas. Quanto de ingrediente Érica terá que comprar, pessoal? Então, vou deixar o caderno aqui, caso a gente precise fazer algum cálculo, ok? Vamos lá. Bolo de milho, ingredientes. 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de flocos de milho, 1 xícara de milho, 1 xícara de milho, 1 xícara de milho e 1 colher de fermento. Então, vamos lá. Vamos começar. Ovos, unidade. Para uma receita, para uma receita, pessoal, nós vamos copiar igualzinho, está aqui. E, para uma receita, ovos, 3 unidades, leite, quantas xícaras? Olha só, 1 xícara, óleo, 1 xícara, flocos de milho, 1 xícara, milho, 1 lata e fermento em pó, 1 colher. Para duas receitas, veja só, ovos, 2 x 3 é igual a 6, leite, 2 x 1 igual a 2, óleo, 2 x 1 igual a 2, flocos de milho. Então, vamos lá, gente. A gente tinha uma xícara, meia xícara de flocos de milho. Para fazer duas receitas, eu vou precisar de mais meia. Meio mais meio é 1, então, é 1 xícara. Milho, 1 lata. Não, 2 latas. Era 1, né? Agora ficou 2. Fermento em pó, era 1 colher, 2 colheres agora, ok? Bom, agora vamos ver para 3 receitas. Eu não vou tirar base aqui do 2, eu vou tirar base do 1, que vai ficar mais fácil, tá legal? Então, vamos lá. Se para 1 bolo eu gasto 3 ovos, para 3 bolos eu vou gastar 3 vezes 3, que é igual a 9. Se para 1 bolo eu gasto 1 xícara de leite, eu vou gastar 3 vezes 1, 3 xícaras. Se para 1 bolo eu gasto 1 xícara de óleo, para 3 eu vou gastar 3 vezes 1, 3 xícaras. Flocos de milho, eu gasto meia xícara, vamos lá, de novo, hein? Meia xícara para fazer um bolo. Aí eu gastei meia, fez um bolo. Mais meia, 1 xícara, fez 2 bolos. Eu vou precisar de mais meia xícara para fazer 3 bolos. Então, é 1 e meia, ok? 1 e meia. Você também pode usar a fração 3 meios. Mas, geralmente, em receitas, nós vemos assim, 1 e meia. Milho, era uma lata, virou 3. Fermento em pó, era uma colher, agora são 3. Certinho? Tá bom, então vamos continuar. Número 2. Eulália vai fazer a festa de aniversário do seu filho e foi ao supermercado comprar refrigerante. Cada refrigerante custa 5 reais. Ela está na dúvida de quantos refrigerantes vai precisar. Responda. Quanto ela vai pagar no total se comprar 4 refrigerantes? Então, 4 refrigerantes. 1 refrigerante custa 5 reais. 4 x 5 reais. 4 x 0, 0. 4 x 0, 0. A vírgula fica aqui. 4 x 5. 20, ela vai gastar 20 reais. E se ela comprar 8 refrigerantes? Veja só. E se ela comprar 8 refrigerantes? Eulália comprou... Ah, se ela comprar 8. Então, veja só. 8 é o dobro de 4. Ela vai gastar o dobro de 20 reais, que é 40 reais. Ou, você pode fazer 8 x 5. 8 x 5, 40. Então, eu estou te explicando duas formas. 8 x 5 é 40. Ou, o dobro de 20 é 40. Então, aqui, quanto ela vai gastar se comprar 8? 40 reais. Eulália comprou 20 refrigerantes e pagou com uma nota de 100 reais. Ela vai receber troco? Então, veja só. 5 x 20. A gente tem 20 aqui, vezes 5. 5 x 0, 0. 5 x 2, 10. Ela gastou 100 reais. Se ela gastou 100 reais e pagou com uma nota de 100, ela vai receber troco? Não. Porque ela gastou 100 reais. Ok? Número 3. Na festa de aniversário do filho de Eulália, todas as crianças ganharam a mesma quantidade de balões. Sabendo que havia 40 crianças e cada uma ganhou 3 balões, responda. Quantos balões ganharam 5 crianças? Pessoal, veja só. Sabendo que havia 40 crianças e cada criança ganhou 3 balões. Quantos balões ganharam 5 crianças? Se era 3 para cada criança, a gente faz 3 vezes 5, que é igual a 15. 15 balões. Isso é um tio. Ficou feio, mas é um tio. E 8 crianças, quantos balões ganharam? Era 3 para cada criança. 3 vezes 8 é igual a 24. Então, eles ganharam 24 balões. Quantos balões no total, Eulália precisou para dar as crianças? Então, a gente sabe que são 40 crianças e cada uma ganhou 3. Eulália precisou para dar as crianças. Veja só. 40 vezes 3. 3 vezes 0. 0. 3 vezes 4. 12. 120 balões. Opa! É isso mesmo. Balões. Não tem vírgula aqui não, tá? Eulália comprou 3 pacotes com 50 balões. Cada pacote custou 25. Quando ela pagou nos balões, veja só. 25 reais cada pacote. Ela comprou 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Ela pagou 75 reais. Ela pagou com uma nota de 100 reais. Quanto a Eulália recebeu de troco? Veja só. 100 menos 75. 0 não tira 5. Aqui ficou 9. E aqui ficou 10. A gente pegou aqui do 10, ficou 9. E aqui do 10, 10 menos 5. 5, 9 menos 7. 2, 25. Ela recebeu de troco 25 reais. Antes da festa, quando a Eulália encheu os balões, 6 estouraram. Quantos balões ficaram pra distribuir pras crianças? Veja só, pessoal. A Eulália comprou 3 pacotes de 50 balões. 3 pacotes de 50. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Ela comprou 150 balões. 150 balões menos os 6 que estouraram. Aqui ficou 4. 10 não tira 6. A gente pegou daqui, ficou 4 dezenas. Aqui ficou 10. 10 menos 6, 4. Aqui não tira nada. 144. Antes da festa, a Eulália encheu os balões. 6 estouraram. Quantos balões ficaram pra distribuir pras crianças? 144. No final da festa, o filho de Eulália deu mais 3 balões pro coleguinha, que estava chorando. Porque os balões que ganhou haviam estourado. Então, veja só. No final da festa, o filho de Eulália deu mais 3 balões para um coleguinha que estava chorando. Porque os balões que ganhou haviam estourado todos. Quantos balões sobraram no final da festa? Pessoal, a Eulália encheu os 150, estouraram 6. Ficaram 144. Desses 144, ela distribuiu 120. Nós já fizemos essa operação aqui. Eram 3 balões pra 40 crianças, 120. Então, 144 menos 120. 4 menos 0 é 4. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. 24 balões depois que Eulália distribuiu pra todas as crianças. Acontece que o aniversariante ainda deu mais 3 balões pra um coleguinha que estava chorando. Então, são, opa, 24 menos 3. 4 menos 3, 1. 2 menos nada, 2. 21. Quantos balões sobraram no final da festa? Então, vamos lá. Eram 150 balões, estouraram 6. Então, ficou 144. Esses 144 foram distribuídos pra 40 crianças, gastando 120. Sobrando 24. E essa criança, né? O filho de Eulália deu mais 3 balões pro coleguinha. Quantos balões sobraram? 21 balões. Pronto? Bom, eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Que você esteja compreendendo e aprendendo, conseguindo fazer com correção suas atividades. Se o vídeo te ajudou, ele também pode ajudar a outras pessoas. Então, eu te peço pra compartilhar. Assim, você ajuda seus amigos e também me ajuda a continuar produzindo esses vídeos. Um grande beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!